Fala, galera! Bem-vindo aí ao nosso canal pra falar sobre Lenin Franco. Conhece o Lenin Franco? Ele é do diretor de marketing do Botafogo e vem fazendo um grande trabalho dentro do clube e interagiu com uma marca de preservativa, a Joffrey. Nem conheço, né? Mas eu lembro do Ola, que também é uma marca de preservativo que tem, bem famosa. E ele tá tentando, porque muita gente fala, ah, o Botafogo transa, uma torcida do Botafogo é uma torcida indiferenciada, né, galera? E aí, tá tentando atrair investidores, tá tentando atrair patrocinadores. Então o Botafogo vem nessa vibe positiva, que é o que eu falei desde o início. Cara, vencendo, o ambiente fica bem. Vencendo, tudo vai correr bem. Então o Botafogo fora de campo começa a ir bem e dentro de campo tá indo bem. Claro, tem que vencer amanhã. Amanhã é um jogo que dá pra vencer. Não é com aquele espírito que foi contra o CSA. Tem que ter um espírito vencedor pra conseguir a vitória amanhã. É fundamental o Botafogo somar os três pontos amanhã. Então é necessário o Botafogo jogar com tranquilidade pra que esse ambiente fora de campo, esse ambiente de patrocinadores, de interação nas redes sociais, só apareça quando o resultado tiver, não só como o resultado tiver positivo, mas também quando o resultado tiver negativo. Porque a gente não vai vencer todos os jogos. Então você tem que aparecer na vitória e você tem que aparecer na derrota. É super importante essa situação. Você ter esses dois lados, vitória e derrota. Então o Botafogo vem tendo profissionais lá dentro que vem se movendo e trabalhando firme. Teve no momento uma briga interna, vamos dizer assim, de CEO, Eduardo Freeland, um choque de pensamentos que é normal no início de trabalho, mas nesse momento parece que está tudo caminhando de maneira bem bacana. Então é isso. Muito obrigado pela audiência do canal. Estamos aí perto de bater 32 mil inscritos, graças a vocês. Sem vocês isso daqui, esse sonho não seria realizado. Então sou fã de vocês, muito obrigado. E vamos continuar fazendo o vídeo. Saindo esse daqui, a gente vai falar no próximo vídeo sobre o veto do Bolsonaro, o veto do Senado sobre as situações adversas do Bolsonaro. E a gente está fazendo muito conteúdo para vocês. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu galera. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Suscrição é fundamental para a gente crescer. Valeu e até o próximo vídeo.